Oh meu socorro, vem do Senhor, que é do universo, oh Criador. Tudo se move por seu poder, sempre por ele e de vencer. É Deus quem guarda a sua igreja, não adormece nem tosqueneja. Não deixará Deus pé vacilar, nas lutas que tens de enfrentar. Em todo o tempo ando com Deus, que me promete vida nos céus. Se eu for humilde, me guardará, para a glória me levará. É Deus quem guarda a sua igreja, não adormece nem tosqueneja. Não deixará Deus pé vacilar, nas lutas que tens de enfrentar. Eu glorifico ao Criador, por ter mandado o Salvador. É Deus quem guarda a sua igreja, não adormece nem tosqueneja. Não deixará Deus pé vacilar, nas lutas que tens de enfrentar.